O bom de quando a gente é criança é que a gente pode ser tudo. Nós, meninos, brincamos de ser astronauta, cowboy, jogador de futebol. As meninas sonham em ser princesas, fadas, bailarinas. E por que não meninas sonhando em ser astronautas e meninos bailarinos? É, parece que nem quando a gente é pequeno a gente pode ser tudo. Desde muito cedo já se espera de meninos e meninas certos comportamentos e gostos. E ainda hoje é difícil sustentar escolhas que fujam destes padrões estabelecidos. Parece que junto com a definição biológica do sexo, herdamos também os estereótipos culturais dos gêneros. É sobre a construção da identidade sexual que vai muito além dos modelos de masculino e feminino que Márcia Aran fala agora. Hold it. Hold it. Hold it. O sexo ou a ideia de sexualidade que a gente tem, ela não é necessariamente algo material, orgânico, essencialista ou estático. Segundo Foucault, a própria ideia de sexualidade da modernidade, ela só pode ser pensada a partir dos dispositivos de saber e poder que foram constituídos para que a gente pudesse perceber um sexo como diferente do outro e também a maneira como os indivíduos se referem, se designam como homens e como mulheres. Então, o sexo é um sistema de poder e saber, as teorias sexuais, elas são construídas desse sistema e não é necessariamente algo orgânico, que a gente tem sempre essa ideia que a gente vê e diz. É um homem e uma mulher sem perceber que aquilo foi construído pela ciência na modernidade. E a Judith Butler, ela fala que a própria noção de gênero, que o gênero não é uma coisa fixa, que o gênero é algo que se constrói numa trajetória subjetiva, desde que a criança nasce até se transforma em adulto. Então, por exemplo, quando a mãe vai fazer a ultrassomografia, já se diz, é uma menina. Em seguida, quando a criança nasce, ela já é criada num quarto todo rosa, como se fosse uma menina. É uma menina. Assim, quando ela entra na escola e assim sucessivamente. Então, ela vai dizer que o gênero é o efeito dessas reinterações, dessas repetições. E que quando a gente olha, a gente tem uma ideia de uma identidade fixa. Sem perceber que essas reinterações, elas foram sucessivamente construídas. Ou seja, para ela, uma norma, ela não é fixa. Ela, justamente porque necessita dessa repetição, ela pode repetir de uma outra forma. Pode existir uma diferença numa trajetória sexuada. Bom, a gente sabe que um dos movimentos mais importantes do século XX foi o movimento feminista. E esse movimento, ele não só significou uma mudança na sociedade, uma conquista de direitos. Mas ele teve efeitos na possibilidade das mulheres se deslocarem um pouco de uma noção muito forte do século XIX. Que era o feminino associado a uma natureza. A ideia da natureza feminina. O corpo feminino como algo que é totalmente determinado, como se fosse uma essência. Então, o efeito subjetivo do movimento feminista, nesse sentido, ele provoca um certo deslocamento dessa condição. Onde o feminino, ele pode ser pensado, começa a poder ser pensado de outras formas. A partir de outras referências. E é até interessante a gente pegar a frase da Simone de Beauvoir, do Segundo Sexo, que é um dos livros mais importantes do feminino contemporâneo, feminismo contemporâneo. Que é, ninguém nasce uma mulher, torna-se uma mulher. A gente vê que esse tornar, ou o tornar-se mulher, ele não está, ele pode seguir vários caminhos. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Então, é interessante a gente pensar a partir disso, que se no século XX, ou no início do século XX, né, a questão paradigmática era o que quer uma mulher, e que é uma pergunta masculina, né, é o homem que faz essa pergunta, a questão paradigmática agora, pra gente, no início do século XXI, é justamente como pensar a diferença dos sexos. Como pensar a diferença de sexos a partir desses deslocamentos. Uma coisa é a gente fazer uma crítica à normatividade de gênero, né, que muitas vezes se manifesta na educação dos filhos, ou se manifesta, por exemplo, na escola, se manifesta na dificuldade, por exemplo, da escola a conviver com a diversidade sexual, né, a gente, inclusive assim, eu como psicanalista, como psicóloga, sempre recebo essa questão de um menino que tá se comportando como uma menina, o que fazer com isso, os pais ficam preocupados, né, como se realmente as pessoas tivessem que seguir uma normatividade. Isso é um problema. Agora, você fazer exatamente o contrário, me parece também uma outra imposição, né, na verdade, a sexualidade, a subjetividade ou a própria identidade, ela se dá justamente nessa relação com o outro, né, que em geral é quem cuida, depois é escola, enfim, e se dá através de conflitos, de manifestações inconscientes, né, você não fica o tempo inteiro pensando que você tá criando uma menina, você tá criando um menino, se você vai fazendo algumas coisas, vai construindo, né, uma família de um jeito ou de outro, tendo também um pressuposto de uma certa, o que é fundamental, né, uma espontaneidade e uma liberdade. Liberdade é isso. E não você criar, né, uma criança sem nenhuma referência de gênero ou nenhuma referência de sexo. O filme Minha Vida em Cor de Rosa traz a história de um garoto que desde muito cedo não se sentia à vontade no mundo azul dos meninos. Doei, por exemplo. Doei! Minha Vida! 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 Min Você tem 7 anos, Ludo, e a 7 anos, não se aguice mais não se aguice em filhos, mesmo se você trouxe isso muito divertido. O que você quer dizer, você quer dizer? William Ferbel. Bem, é a última vez, hein? Mas não, minha querida, não se aguice mais nada. Você faz isso com você? Bem, não. Você está bem? Mas é normal. Até 7 anos, a gente se procura. A gente joga com a sua identidade. Há um artigo em marquês sobre isso. É importante aceitar uma certa diversidade se isso se manifestar de uma maneira espontânea. A gente já fica apavorado. Imediatamente, se se apresenta uma certa diversidade, a gente já quer corrigir ou vai fazer alguma coisa, vai intensificar o masculino ou o feminino para que não haja nenhum problema. E isso pode ser que não aconteça nada. Pode ser que aquela pessoa, apesar de na infância ter manifestações identitárias diferentes, ela vai se constituir como um homem ou como uma mulher, de acordo com o seu sexo. Pode ser que não, pode ser que a pessoa se transforme num transgênero ou num homossexual. Quer dizer, mas eu ainda percebo, assim, que a gente tem um certo pavor quando um menino manifesta comportamentos femininos e vice-versa. E isso, às vezes, não significa muita coisa. Agora, nada contra, também como eu estava falando, que de uma maneira espontânea e natural um pai queira levar o filho para ver futebol ou uma mãe queira levar a filha para fazer qualquer outra coisa dita, né, feminina. Eu só acho que a gente poderia começar a pensar numa certa abertura, né, e não ficar tão preocupado ou excluir, né, algumas possibilidades. Porque essas pessoas que, de fato, não se conformam, né, à norma dominante, elas sofrem muito, né, sofrem uma exclusão, evidentemente, sofrem um isolamento. A adolescência, né, quem trabalha com adolescente na escola percebe como é sofrida, né, essa experiência de uma incoerência, assim, entre sexo, gênero ou mesmo em relação à homossexualidade ainda é bastante sofrida. Então, é claro que a gente teria que ter uma possibilidade, né, de uma abertura maior em relação à diversidade sexual. Tempos atrás, um menino era criado para ser pai de família. Deveria arrumar um bom emprego e sustentar a casa. Do mesmo jeito, uma menina estava destinada a ser esposa e mãe. Deveria cuidar do marido e do lar. Os filhos eram sempre educados para reproduzir os modelos dos pais. Meninas se transformando em mulheres como as mães e os meninos em homens como o pai. E naquela tradicional foto de família, com o pai, a mãe, rodeados de filhos, parecia não ter espaço para aqueles que fugiam a esses modelos de identidade. A revolução feminista ajudou a mudar esse quadro, que veio se transformando ao longo do século XX. Até chegar os dias de hoje, quando as lutas pelos direitos dos homossexuais, o debate sobre casamento e adoção de filhos por casais gays, tudo isso contribui para mudar os modelos de família e dos gêneros. Na fotografia do mundo atual participam as múltiplas identidades sexuais que cada vez mais se legitimam em nossa sociedade. Vários autores, historiadores e sociólogos, eles localizam, pelo menos na metade do século XX, o início de uma mudança na relação entre os sexos. Uma mudança do modelo tradicional de pensar a relação entre os sexos, a diferença sexual e as identidades. A gente pode manter o conceito de diferença e pensar os laços sociais, por exemplo, entre homossexuais ou mesmo transexuais, deslocando a noção de diferença da maneira clássica de se pensar a diferença sexual como sendo masculino e feminino. E seria uma nova maneira de perceber os laços sociais e as identidades. A outra questão que também frequentemente se discute na psicanálise nessa interface com a cultura é a questão do casamento homossexual e da homoparentalidade. Este debate se deu principalmente a partir de uma discussão que ocorreu em vários países, mas eu acompanhei não só a discussão aqui no Brasil, como também em Paris, onde alguns psicanalistas se posicionaram na discussão pública sobre a possibilidade ou não do casamento homossexual. É interessante a gente situar um pouco essa história, porque na década de 80 já existia um movimento importante de despenalização da homossexualidade, isso já até anterior, e a desmedicalização da homossexualidade. Mas o que se observa nessa época é que existia uma certa tolerância em relação ao amor homossexual, por causa desses movimentos já em curso, mas uma tolerância desde que no privado. Quando, com o advento da AIDS, as pessoas começam a perceber a fragilidade jurídica que elas estavam, quando algumas pessoas começaram a perder os seus companheiros em função da AIDS, e perderam também qualquer possibilidade de manter o patrimônio construído em comum, o que se tornou visível, então, a questão da conjugalidade homossexual, que até então não era falada, é como se não existisse o amor homossexual, ele era permitido no privado. E essa discussão da conjugalidade homossexual, que apareceu inicialmente em função da questão do direito patrimonial, colocou na ordem do dia essa discussão sobre laços sociais homossexuais e sobre a possibilidade da homoparentalidade, da filiação e da adoção no caso homossexual. E aí a gente vê, sim, alguns argumentos conservadores que apareceram com força nessa época, e que são argumentos que a gente vê o tempo inteiro, inclusive aqui no Brasil, serem invocados. O primeiro é que afirma que a família homossexual, que eu estou chamando de homoparentalidade, ela colocaria em questão a própria ordem da família nuclear. Então, são as pessoas que começam a falar, e é um discurso muito comum, sobre o perigo da crise da família, o perigo das referências identitárias se apagarem, as referências masculinas e femininas, que, para alguns autores, são quase que constitutivas da própria subjetividade. E, além disso, além da defesa da ordem familiar, da família heterossexual, a gente observa um deslocamento, nesse discurso mais conservador também, para a ideia da defesa da ordem simbólica. Como se o simbólico fosse, necessariamente, essa articulação entre a diferença sexual masculino e feminino, e a diferença entre as gerações. Então, a gente ouve pessoas usando a psicanálise para dizer que seria uma forma de degeneração da cultura comparar ou igualar o casamento heterossexual do casamento homossexual, ou ainda pressupor uma filiação homossexual. Essa desconstrução da normatividade de gênero não significa, necessariamente, uma dissolução de valores ou de traços identitários. Um casal homossexual, dois homens e duas mulheres, eles podem educar uma criança, e a criança pode seguir uma trajetória subjetiva, masculina ou feminina, heterossexual. Porque esse casal, ele não está nesse registro da total indiferenciação. Existe uma diferença, existe uma diferença que a gente pode até chamar de masculino-feminino, ou uma diferença de traços masculinos e femininos, e na maneira que os pais, e assim para todos, tanto casais homossexuais como heterossexuais, forem se relacionando, forem cuidando da criança, e a maneira que a criança também se relaciona com o mundo, vai constituindo uma subjetividade. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente vê essa possibilidade em relação a pessoas que já tiveram uma relação anterior heterossexual, isso é uma forma de homoparentalidade. A outra forma é a adoção, mas a adoção, em geral, ela é feita por uma pessoa sozinha, o casal não é aceito. Só no Rio Grande do Sul, que a gente tem um caso de coparentalidade, assim, homossexual, que é bem interessante como no Rio Grande do Sul, essas coisas, elas têm aparecido, né, em termos de direitos sexuais. Ou se não, o recurso, né, da reprodução assistida. Então a gente vê aí uma nova vida familiar, né, não mais ligada ao modelo tradicional da diferença sexual, mas onde, evidentemente, a diferença, a alteridade, né, elas estão presentes. O fenômeno da transexualidade, como a gente conhece hoje, ele surge, né, no século XX, a partir de duas referências. A primeira é a possibilidade concreta da mudança de sexo, a partir do uso da tecnologia, né, então isso é um fenômeno do século XX. começa com a possibilidade de mudança hormonal, que os hormônios, a descoberta, né, dos hormônios, e começa desde a década de 30, e a possibilidade também da técnica cirúrgica de modificação corporal, da cirurgia e da transgenitalização. Então, este é um fenômeno que permite, né, que a gente possa pensar a adequação sexual, que é o surgimento dessas novas tecnologias. E o outro fenômeno é a influência da sexologia americana na ideia de, na construção da noção de identidade de gênero, que é diferente do sexo biológico. Então, na década de 50, o John Monning, que é um psicólogo, que é um psiquiatra, na verdade, ele funda essa categoria de gênero, aliás, muito antes do movimento feminista, para dizer que o gênero é uma construção cultural, né, diferente do sexo, que ele é anatômico, segundo ele, né, orgânico-anatômico. Só que essa concepção do John Monning, ela é bastante superficial, né, construção cultural na concepção dele, é como se as pessoas fossem educadas de uma forma, elas se tornariam homens, se fossem educadas de outras formas, se tornariam mulheres. Então, ele tem uma separação rígida entre o sexo e gênero e uma concepção bastante normativa do gênero. Apesar de hoje, né, esse diagnóstico, o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero, ele permanecer no CID-10, né, e as pessoas, elas fazem o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero, não existe nenhuma fundamentação psicopatológica, né, para avaliação, para realização do diagnóstico. É apenas essa incoerência entre o sexo e o gênero. Então, a ideia do transexualismo, como uma patologia, como uma doença psiquiátrica, ela existe em função desse sistema normativo, que não tem uma adequação normativa. Só, não existe nenhuma outra caracterização do que seria uma psicopatologia transexual. No filme Transamerica, um transexual desconfortável no seu corpo de homem resolve dar o passo definitivo para transformar-se numa mulher. Você considera você uma pessoa feliz? Sim. Eu quero dizer, não. Eu quero dizer, eu vou ser. Muitas pessoas, não há uma resposta certa certa em este trabalho. Sim. Eu sou uma pessoa muito feliz. Muitas pessoas, como eu posso ajudar você, se você não ser honesto comigo? Você pode signar a consenção. Por favor. O American Psychiatric Association categoriza gender dysforia como um muito grave mental. Depois de minha operação, não é nem um gynecologista pode detectar nada de ordem do meu corpo. Eu vou ser uma mulher. Não você acha que a cirurgia de plástico pode causar uma mental disorder? Como você se sente com a sua penis? Voltando à questão da sexualidade ou da transexualidade, a gente percebe muito bem que aí houve uma incoerência entre sexo e gênero e que não necessariamente isso teria que ser considerado uma patologia psiquiátrica. Então, eu não vejo isso como uma coisa tão problemática porque algo de uma certa inscrição da diferença se produz nesse tipo de laço social. E a outra coisa é que quando você fala assim desde que o mundo é mundo, existe essa forma de relação entre o homem e a mulher, não é bem assim. Na verdade, a maneira como a gente pensa a diferença sexual e essa divisão entre o masculino e o feminino, da maneira que a gente pensa hoje, ela foi construída na modernidade. no século XVIII e XIX, quando se constituiu uma forma de organização política que era necessário, essa separação rígida entre os papéis masculinos e femininos. Inclusive, assim, o corpo feminino, ele foi totalmente constituído nessa época. As referências que a gente tem hoje do que é o feminino. É claro que existia, sempre existiam dois gêneros e sempre existiam relações entre homens e mulheres, mas sempre existiam também outras relações que na época não eram consideradas, nem se denominava, por exemplo, homossexualidade, não era nenhum conceito que era necessário denominar, falar. Então, essa ideia de que sempre foi assim, mais ou menos. É interessante também a gente pensar a diversidade da cultura e da própria história. Hoje em dia, falar de sexo não é nenhum problema. O tema é discutido abertamente nas revistas, nos programas de TV, nas conversas do dia a dia. E a liberdade, a diversidade sexual dos dias de hoje, parece que aumentou ainda mais o debate sobre a formação da nossa sexualidade. Será que a sexualidade é uma constituição puramente biológica, uma herança genética ou é uma construção sociocultural? A identidade sexual é guiada pela história de cada um? Ou seguimos padrões estabelecidos, normas que ditam o que é certo e o que é errado? Neste bloco do Café Filosófico, Freud e a psicanálise nos ajudam a discutir a formação da identidade sexual. Todo mundo já sabe, né, as pessoas que se interessam por esse tema, que uma das referências dessa discussão de psicanálise e sexualidade é o texto do Freud sobre os três ensaios, que foi escrito em 1905. Esse texto é importante porque, nesse momento, Freud se contrapõe a toda uma concepção de sexualidade, tanto da sexologia, da psiquiatria do século XIX, mas também a opinião popular, de que a sexualidade surgiria somente na puberdade, que existiria naturalmente uma relação entre os sexos opostos, que isso seria alguma coisa da ordem da natureza, ele vai dizer que não, e que o primado da sexualidade seria o primado genital. O Freud, nesse texto, já diz que não, que existe uma sexualidade infantil, que não existe uma relação necessária entre o pulsão sexual e objeto, e que também o primado genital é alguma coisa, um ponto de chegada, e não necessariamente o que constitui propriamente a sexualidade humana. Aí o Freud introduz dois conceitos que são fundamentais. O primeiro é a noção da sexualidade perverso polimófono, e isso significa que a sexualidade se constitui desde a infância, desde os cuidados maternos, infantis, da primeira infância, na relação da criança com a mãe, ou do sujeito com o outro, com quem cuida, e essas trajetórias que vão constituir o que ele está chamando de sexualidade perverso polimófono, vão constituir também o que ele chama de corpo erógeno. Então, nada assegura que essas marcas, esses traços constitutivos do erotismo, eles vão ter que seguir necessariamente um caminho que a sociedade considera o caminho normal. no caso, a heterossexualidade ou a identidade masculina e feminina. Então, isso, inclusive, na época, significava uma discussão importante em relação à questão da heterossexualidade, porque o Freud diz que a heterossexualidade não é uma doença, ela não é uma forma de degeneração, como era concebida pelas teorias do século XIX, que era uma forma de inversão, e que até a ideia de perversão, se opondo à sexualidade normal, ele passa, então, a problematizar. Os destinos dessa discussão sempre foram motivos de muitas controvérsias e polêmicas, principalmente na concepção de que o que organizaria essa sexualidade seria o complexo de ético. E o complexo de ético, todo mundo sabe, é uma das formas mais normativas, talvez, a gente poderia dizer, da incidência da psicanálise na cultura, porque aí, necessariamente, se pressupõe a construção de uma identidade fixa, masculina e feminina, que se dá justamente nesse arranjo edípico que o Freud pressupõe que acontecia por volta dos três anos de idade. Na mitologia grega, Édipo mata o pai e casa-se com a mãe. Freud usou esse mito para explicar o desenvolvimento da sexualidade na criança. Também em mim comprovei o amor pela mãe e os ciúmes contra o pai, a ponto de agora considerá-los como um fenômeno geral da primeira infância, Se era assim, compreende-se perfeitamente o feitiço apaixonante do Édipo rei. O mito grego retoma uma compulsão do destino que todos respeitamos, porque percebemos sua existência em nós mesmos. Cada um dos espectadores foi, em germe ou em fantasia, um Édipo semelhante e todos retrocedermos horrorizados ante a realização efetiva desta fantasia. Se a gente pressupõe que esse modelo, naquela época que a gente está falando do início do século XX, ele tinha uma eficácia realmente, era o único modelo que existia, dentro de uma concepção psicanalítica, a partir de uma concepção psicanalítica que leva em conta as mudanças ocorridas na sociedade e que passa a pensar a sexualidade como histórica e contingente, evidentemente, esse modelo normativo tem que ser colocado em questão. Não adianta a gente adaptar o modelo do Édipo a todas as formas de cultura que vão se apresentar. Se a sexualidade é histórica, ela é contingente, também a maneira de pensar a constituição da subjetividade, ela tem que se modificar. Em que medida a questão do sacrifício com o valor, seja ele religioso, simbólico, ou até uma perspectiva mesmo desse simbólico encarnado, ele se presentifica hoje na construção da subjetividade? Se a gente estabelece um modelo de sexualidade rígida, onde as identidades masculinas e femininas, elas necessariamente têm que seguir uma trajetória, uma trajetória subjetiva, mas também de construção da identidade, de construção de gênero, provavelmente ocorre em algum nível isso que você está chamando, se eu entendi bem, de sacrifício. Porque para seguir aquela trajetória, necessariamente você tem que abandonar outras possibilidades. A Judith Butler, que é essa autora que eu estava me referindo antes, ela utiliza não o termo sacrifício, mas uma certa melancolia, uma melancolia de gênero, quando a construção de gênero tem que necessariamente seguir uma identidade fixa. Você perde outras possibilidades, de experiência, inclusive, de prazer, ou de experiência de vida de um modo geral. Hoje em dia, tem um debate intenso na área da saúde e na área dos direitos, justamente para para que haja o mínimo de inclusão social de transgêneros, travestis e transexuais no Brasil. Se é assim, evidentemente que a gente teria que, mais uma vez, mudar a forma de conceber a questão da diferença e da alteridade. Mais uma vez, é necessário a gente pensar que diferença sexual não significa masculino e feminino e nem que o modelo da heterossexualidade é o modelo que define a diferença. também, então, com essa possibilidade e se a gente entende, acolhe e aceita que transexuais eles possam, de fato, exercer esse direito de modificação do próprio corpo e serem incluídos na sociedade, são novas sexualidades que nos fazem pensar na necessidade dessa construção de um novo modelo da diferença. quando ele dos e Você sabe que o golfe tem apenas uma memória de três segundos. Isso significa que se for três segundos para se virar o gol, tudo é novo. Cada vez que o golfe se mata, é como se for a primeira vez. É só como humanos, realmente. Cada vez que nos caemos em amor, é como se fazemos isso para a primeira vez. Você sabe, eu não quero presumir que você é um estresse. Eu quero dizer, se você não, não importa. Porém? Eu não sei. O café filosófico de hoje falou sobre os novos sujeitos e os novos relacionamentos do mundo atual. Este programa fica por aqui, mas tem mais café filosófico na internet. Tchau. Conheça Miguel e Rubem, dois jovens descendentes de imigrantes que sonham com um futuro melhor, porém, sem documentação, passam por dificuldades diariamente. Em DocTV CPLP. Hoje, meia-noite. Fique agora com o ensaio. Fique agora com o ensaio.